Música Na verdade, a gente tem assim, no nosso curso lá no Intercom, fala assim, você nunca sabe o que você não sabe, né? Que é o óbvio, mas significa que coisas inesperadas acontecerão. Então, quando você compartilha experiências com quem já enfrentou esses inesperados, você minimiza os seus riscos. Então, esse compartilhamento, esse networking é muito importante. Música